Balada louca, né? É de gente rica, é de gente pobre, os caras perderam a noção e em que pese a nossa força, tarefa, trabalhar todo dia, se arriscando inclusive, a molecada continua na balada aí. E o povo que se ferra. Vamos ver a Carla Rabiu da tela da Band, me ajuda aí ô latino. A noite de sábado foi marcada por festas clandestinas na capital paulista. Em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo, muita gente aglomerada e sem máscara. Na Vila São Remo, zona oeste, mais baile funk e rua cheia. Na zona leste, além do baile, teve até show pirotécnico improvisado. Na rua Augusta, região central de São Paulo, policiais militares foram acionados depois de denúncia anônima. E os homens estão vindo, os homens estão vindo, lá vai se tirar a galera. Na Praça Roosevelt, também no centro, a aglomeração começou durante a tarde e seguiu até a noite. A polícia também foi chamada. Na noite de domingo, a Força Tarefa interditou esse bar, na Moca, zona leste de São Paulo, onde 270 pessoas estavam reunidas, a maioria sem máscara. Mesmo com a polícia no local, os jovens não se intimidaram. Muita gente não levava a sério o trabalho de combate das autoridades e debochava ao deixar o estabelecimento. Muitos cantavam. O proprietário e o organizador da festa foram levados à delegacia. O bar, interditado. Apesar do local estar respeitando o número limite de pessoas, não havia o respeito ao distanciamento social e a outras regras sanitárias. E fazendo consumo de bebida alcoólica e de narguilha, em uma área fechada. A Força Tarefa também esteve em Campos do Jordão, cidade turística na Serra da Mantiqueira, para fiscalizar denúncias de aglomeração. As barreiras sanitárias não foram suficientes para controlar o movimento. Festas clandestinas também foram registradas. Olha, não dá para a gente pedir mais uma vez para que a molecada não vá nessas baladas. O que você pede aqui para a molecada não ir na balada, os líderes do país dão exemplo contrário. Um anda de moto, o outro vai da piscina do hotel sem máscara. E vários políticos do Brasil não estão nem aí. A molecada fala assim, bom, então eu vou para a balada, porque a Covid acabou. E não acabou. Lembret a ver o que eu fiz até cump lidar com os instrumentosuk dwó fussos.